O que é o tio Felipe? Então, eu comecei a orar, a orar, e o grande antena falou comigo. Quem é o grande antena? É o Espírito Santo. Ele falou assim, vai lá na Bíblia que eu vou contar muitas coisas pra vocês. Aí eu fui. Peraí. E sabe o que o grande antena me contou? Que todo mundo aqui pode ser um agente especial de Cristo. Até os grandões. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Para ser um agente especial de Cristo, nós precisamos de duas coisas. Quem quer ser agente especial aqui? Então, prestem atenção. Porque eu vou contar qual é a primeira coisa. A primeira coisa é que você precisa ser convocado. Vocês já viram um técnico de seleção convocar um jogador? E lá na escola, quando vocês jogam queimado futebol, um amigo escolhe um time, o outro amigo escolhe outro time. Quem já viu isso? E quem é escolhido o primeiro? Vocês ou os amigos? Quem já ficou por último nessa escolha? Ah, eu também sempre ficava por último. Era na queimada, até hoje, né? Eu também. E aí eu ficava muito, muito triste. E vou falar uma coisa. Até o papai e a mamãe já ficaram tristes. Porque, às vezes, o papai e a mamãe mandam um currículum deles. Porque eles querem trabalhar numa grande empresa. Mas sabe o que acontece? Ninguém chama eles. E o currículum fica lá, ó, esquecido. Mas sabe o que Jesus falou? O quê? Que vocês já estão convocados para o time dele. E que no time de Jesus, vocês são os primeiros. Tanto as crianças, como o papai e a mamãe, a vovó e a titia. A família inteira está convocada. E sabe como eu sei? Porque está escrito lá na Bíblia. Olha lá. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Gálatas 1, 5. Eu não estou nem acreditando. Antes de vocês entrarem na barriga da mamãe, Deus já tinha sonhado e imaginado vocês. Ele já tinha pensado como que ia ser o seu cabelo. Como ia ser o seu olhinho. Ele já sabia se você ia cantar bem que nem o Levi. Se você ia jogar bola. Se você ia fazer teatro. Ele já sabia tudo. E ele fez cada um diferente. Porque ele queria um time muito, muito especial. Então, saibam que a primeira coisa, para ser um agente secreto, vocês já têm. Que é um chamado. A segunda coisa que a gente precisa é cumprir o chamado. Os agentes não fizeram isso? Eles foram chamados e, ó, mandaram ver na missão. De destruir o vírus, não foi? E qual que é o chamado de vocês? Para que que Deus separou vocês? Vocês sabem? Para que será? O quê? Para pregar o evangelho muito bem. Olha o que está escrito lá. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Mas o que é o evangelho? É a palavra de Deus, isso mesmo. O evangelho significa uma boa notícia. Sabe qual é essa boa notícia? Que Jesus ama todo mundo. Jesus ama as crianças. Jesus ama os grandões. Jesus ama os velhinhos. Jesus ama muito as pessoas. Foi por isso que ele morreu na cruz. Para tirar a gente do mal. Aquele vírus ali que vocês viram, não é? E eca, né? Nossa, é isso mesmo. E aí... Espera aí, gente. Estou aprendendo. E aí, nós vamos aprender agora como é que a gente vai ser esse agente especial. Tá bom? A gente... O que é um agente? Vocês viram aqui, né? Mas a gente vai definir agora o que é um agente. Um agente... Parece muito com vocês. Porque ele não consegue ficar parado. Ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele vai para a frente, ele vai para trás. O agente se movimenta o tempo inteiro. E ele tem um poder sobrenatural para influenciar as pessoas. O que é um influenciador? Primeiro, eu vou começar explicando para o papai e para a mamãe. Quem conhece a história de Moisés? Quem conhece? A mãe de Moisés foi uma influenciadora para que ele se tornasse um grande profeta. E eu vou contar uma coisa para vocês. A mãe de Moisés só ficou dois aninhos com ele. E logo teve que entregar para a filha do faraó para que ela cuidasse. E dois anos foram os suficientes para levantar um grande líder de Israel. Ana também recebeu um filho chamado Samuel. E ela influenciou Samuel durante três anos. Depois ela entregou para o templo, para ele ficar lá junto com Eli, ministrando. E ela ficou com ele três anos. O suficiente para que ele se tornasse um grande profeta. E sabem por que isso aconteceu? Porque elas sabiam que elas não tinham uma criança na mão. Elas sabiam que elas tinham um projeto de Deus. Você pode repetir comigo? Eu não tenho um filho. Eu tenho um projeto de Deus. Deus colocou um projeto na sua mão. Por isso que você é um agente. E um agente fica, ó, de olho. De olho quando ele está na internet. De olho quando ele vai para a escola. De olho quando ele desce para brincar com as crianças. O tempo inteiro. Isso é influenciar. Quando a gente influencia os nossos filhos. Os nossos filhos influenciam na escola. Eles falam do amor de Jesus. Eles falam daquilo que é correto. E que eles ouviram dos seus pais. Para conseguirmos influenciar no meio de tantos problemas difíceis. A gente precisa do grande antena que a gente viu aqui no teatro. Ele vai dar poder para a gente influenciar as pessoas. Ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Qual é o primeiro lugar que eu sou influente? Qual é o primeiro lugar que eu influencio? A minha casa, né? Quando a gente está falando ali. Judéia. Eu estou falando da minha casa. Eu sou um agente influenciador na minha casa. E é ali que tudo começa. As crianças podem vir para o KIDS. Elas podem ir para colégios cristãos. Mas é para o papai e para a mamãe. Que elas estão olhando em primeiro lugar. Como será, então, que isso vai acontecer? Eu estou lá na minha casa. Os meus pais são agentes. Eu sou agente. Como eu posso me aperfeiçoar? Eu vou contar quatro coisas para vocês. Para vocês serem um agente, a primeira coisa que vocês precisam é aceitar a convocação. Não é? Eu falei para vocês que um agente tem que ser convocado. Quando você confessa Jesus Cristo como seu salvador, você recebe a salvação. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Criança tem pecado? Vocês pecam? Não acredito. Muito ou pouco? Muito. Mais ou menos. Um pouco. Mas a gente peca, não é? E como é que a gente lava o nosso coração? Com sabão? Com esponja? Com esfregão? Com o quê? Pedindo perdão. Confessando os nossos pecados para Jesus. E acreditando, gente, de verdade, que a vida eterna existe. Às vezes a gente conta essa história tantas vezes que a gente só repete. E esquece de viver como se um dia a gente fosse encontrar com o nosso salvador. E crianças, vocês podem contar de Jesus na casa de vocês e na escola. A minha sogra, ela não era cristã. Então, a gente nunca teve muita certeza se ela era convertida, se ela não era. A gente falava algumas coisas. Até que ela pegou uma doença, ela ficou um tempo em casa. E três dias antes de morrer, a minha filha tinha oito anos. Ela chegou para mim e falou assim, mamãe, você sabe para onde a vovó vai se ela não aceitar Jesus, né? Eu vou entrar no quarto e hoje ela vai confessar. E ela entrou, pregou o evangelho para minha sogra e ela confessou Jesus Cristo. Amém? Sabe o que é isso, gente? É uma criança que crê que existe céu e inferno. É uma criança que acredita que se eu não confessar Jesus Cristo, eu corro o risco de me dar muito mal. Deus quer que nós fiquemos pertinho deles. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Todo mundo aqui já pediu para Jesus entrar no coração? Sim. Tem alguém que ainda não falou assim, Jesus, eu faço muito pecado, eu quero que o Senhor me lave. Tem alguém que nunca fez essa oração aqui? Todo mundo já fez? Glória a Deus. Um dia, eu perguntei para uma criança de oito anos lá no Iaquides, como ela sabia que Jesus morava no coração dela e como que ela tinha sido transformada por Jesus. Ela me falou assim, eu tenho certeza que Jesus mora no meu coração porque eu era uma pessoa muito pessimista antes de aceitar Jesus. Meu pai falava assim para mim, amanhã nós vamos no McDonald's. Eu falava, vai chover. Meu pai falava assim para mim, amanhã a gente vai viajar. Eu falava assim, o carro vai quebrar. Mas quando eu aceitei Jesus, eu não falei mais isso. Eu comecei a acreditar que aquilo que Deus tinha para mim era bom. E quando as coisas erradas vinham, olha a percepção dessa criança. Eu já percebia que eu ia falar, eu já punha a mão na boca e ia para trás e não falava. Então isso, gente, é até a certeza de que Jesus Cristo faz diferença na sua vida. Muitas vezes as crianças saem da igreja sabendo todas as histórias do mundo, mas elas não confessaram Jesus. E o que vai garantir o sucesso delas na vida, as opções que elas vão fazer é ter o Espírito Santo dentro delas. Então, papai e mamãe, converse com o seu filho, ouça a experiência de conversão dele e não somente as histórias que nós contamos. O item B, para ser um agente, eu tenho que ser guiado pela palavra de Deus. Eu tenho que estar conectado. Vocês viram os agentes conectados com grande antena? Viram? E como é que eu fico conectado com a palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus dia e noite. Filho de crente, dorme lendo a Bíblia, acorda lendo a Bíblia, vai no banheiro lendo a Bíblia, vai para a escola lendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra que tem que nortear a nossa vida. Amém? Gente, não tem outra novidade. Não existe outro livro, não existe outra teoria. A Bíblia é a palavra que é viva e que é eficaz. E ela é a resposta, ó, para os nossos filhos prosperarem em tudo aquilo que eles fizerem em seus caminhos. Gente, na minha casa tinha culto familiar. Tem culto familiar aqui na casa de vocês todo dia? Quem faz culto familiar, levanta a mão aqui. Ih, pouca gente. Quem vai fazer a partir de hoje culto familiar, levanta a mão. Ah, bom, vai melhorar. Que criança que faz devocional aqui lê a Bíblia todo dia? E que criança que vai começar a ler a Bíblia todo dia? Glória a Deus. Muito bem. Sem palavra, a gente não consegue ser a gente. Porque o que acontece? Como é que eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo? Quando eu li a palavra e o Espírito Santo torna essa palavra viva em mim. Gente, eu era criança, minha mãe reuniu cinco filhos para culto doméstico todos os dias. E era um horror, gente. Vou falar. Por quê? Porque ela era sempre no final da tarde, a hora que a gente estava brincando. Ela punha os cinco filhos sentados para ler a Bíblia. A gente tinha que parar a brincadeira. Mas não parava por aí, não. Na minha casa, ninguém tem dom musical. E ela fazia os cinco filhos cantarem um hino chamado Fim da Sexte Dia. Mas, gente, se eu parar para falar para vocês agora, as lembranças mais fortes da minha infância são dessas horas do culto doméstico. Onde ela ensinava o que ela sabia, da forma que ela sabia. Onde a palavra de Deus era implantada ali. Então, pais, não deixem de se reunir para fazer o culto familiar. Você é um agente de Cristo. Você recebeu essa missão. As crianças são agentes em formação. Tá bom, crianças? Vocês estão aprendendo para ser agente de Cristo. Olhando para vocês. Então, é vocês que vão estar dando o norte para que essas crianças sejam poderosas na terra. A presença da palavra gera valores permanentes e imutáveis. Quando estivermos sozinhos, é a herança deixada pelos nossos pais que vão falar mais forte. Lembram? Vocês têm um projeto de Deus. E esse projeto de Deus precisa receber a herança da palavra de Deus. A igreja, a família, tem recebido ataques avassaladores, não é? É bruxaria, ideologia de gênero, bandeira LGTB, consumismo, egoísmo, priorização da vida profissional em primeiro lugar. Tantas coisas erradas, como é que nós vamos vencer com a palavra de Deus. Amém? Eu vou mostrar para as crianças, duas crianças aqui, tá bom? Uma criança vem no Iaquides. O papai e a mamãe lerem a Bíblia com ela todos os dias. Além do papai e a mamãe lerem a Bíblia, essas crianças fazem devocional. Quem já sabe ler aqui? Ah, então não precisa esperar só o papai e a mamãe não na hora do culto. Você já pode acordar, ler sua Bíblia, grifar sua Bíblia e ver o que Deus tem para falar para você. Então, aqui está uma criança sim, que tem o papai e a mamãe que fazem culto familiar, que vem no Iaquides e que lê a Bíblia. E aqui está uma criança que nunca ouviu falar de Jesus. Vamos ver o que vai acontecer com esta criança quando ela entrar na internet. Ela vai ouvir na internet que é muito legal falar palavrão. Ela vai acreditar e ela vai começar a falar palavrão. Ela vai achar um vídeo que vai falar de Halloween. Pode Halloween? Mas ela não sabe que não pode, então, ó. Eita, o que está acontecendo aqui? Está ficando um pouco sujo, né? Aí, ela vai ouvir que a gente pode desobedecer o pai e a mãe. Ó. Eita, ela está acreditando em tudo que ela está ouvindo. Ela vai ouvir que não foi Deus que criou o mundo. Eita, olha só o que aconteceu. Ela ficou toda suja. Mas, se ela tiver a palavra implantada no coração e não é do dia para a noite, é uma constante, ela vai ser guiada pelo Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz, As crianças não vão ter medo de tudo que passar lá. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo dentro delas vai falar. Então, olha o que vai acontecer aqui. Elas vão ouvir na internet que pode brigar. Ficou sujo? Vocês estão vendo aqui sujo? Ah, bom. Ela vai ouvir que pode falar palavrão. Ó. Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque tem palavra de Deus na vida dessa criança. Gente, eu recebo diariamente dos pais os vídeos, as músicas, os jogos que trazem coisas negativas para as crianças. A gente não dá conta de ver tudo que tem de ruim no mundo, mas se a gente estiver cheio do Espírito Santo, pode vir tudo isso e nada vai contaminar a gente. Amém? E sabem o que é melhor de tudo. Atenção. Essas são as crianças do Iaquides. Além de não entrar nada errado, olha o que vai acontecer. Elas vão derramar... Sobre a vida das outras crianças, porque as nossas crianças são os heróis do novo mundo. Elas são agentes que influenciam, como diz a palavra de Deus. Amém? Pais, vocês são agentes de influência. E vocês não precisam saber de teologia sistemática. E nem ser tão criativos como os meus voluntários aqui no KIDS. O que vocês precisam ter é uma fé não fingida. A relação de vocês com a palavra de Deus tem que ser firme, tem que ser verdadeira. E crianças, vocês têm que permanecer. O papel do papai é influenciar vocês com a palavra de Deus. E o papel de vocês é qual? O? Obedecer. Um agente, informação, obedece. Eu gosto muito quando minha filha e meu geiro deixam meu neto lá em casa e fazem ele repetir toda quinta-feira. Beja, Benjamin, qual é o seu papel? Ele fala, o meu papel é obedecer. Deus constituiu pai e mãe como autoridade sobre a família. Não terceirize isso pra ninguém. Assuma a sua autoridade. Deus não te deu o espírito de temor. pra que você fique atemorizado, meu Deus, mais um vídeo, mais um jogo. Mas o Senhor te deu o poder do Espírito Santo pra fazer com que essas crianças se levantem como os heróis de um novo mundo. Olha o exemplo de Timóteo. Gente, Timóteo, ele foi escolhido pra ser nada menos do que o substituto do apóstolo Paulo. Paulo, já pensou? E o que que ele precisou pra ser escolhido? De uma mãe que tinha uma fé não fingida. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e para a justiça. Pai e mãe, você não precisa de mais nada. O que você precisa é uma Bíblia embaixo do braço. O que você precisa é uma Bíblia no seu coração. O que você precisa é do Espírito Santo, lendo com vocês as escrituras e dando direcionamento de onde vocês devem caminhar com os seus filhos. Filhos, vocês são agentes em treinamento. Olha o que o Gabriel leu aqui quando ele falou da oferta. O menino que tinha dois peixinhos e cinco pães, ele compartilhou. Jesus podia ter usado outra pessoa. Jesus podia ter feito aparecer isso assim, olha, do nada. Mas ele quis que a criança participasse do milagre. Crianças, vocês têm que participar do milagre de Deus. Vocês têm que estar atentos à voz do Espírito Santo. Eu vou contar duas historinhas. Um dia eu perguntei para as crianças assim, olha, vocês já ouviram a voz do Espírito Santo? Uma menina falou, eu já ouvi. E o que ele falou para você? Ai, tia, eu tinha uma boneca que eu gostava muito, muito dela. E a minha irmãzinha queria essa boneca. E o que o Espírito Santo falou para você? Menina, porque daí eles fazem aquela voz, né? Você não precisa esperar a sua mãe mandar. Empresta a boneca para a sua irmã. Tem dúvida, gente, de que isso é Espírito Santo falando? Você compartilhar um brinquedo? A outra criança falou, eu fui no McDonald's e comprei meu lanche. Eu estava saindo com a minha sacolinha do McDonald's feliz. E eu vi uma pessoa pobre na rua. E o Espírito Santo falou, dá para ela o seu lanche. Então, uma criança também consegue compartilhar. Nesse processo que ela está aprendendo de Cristo. A história da escrava de Namã é uma história muito linda. Porque essa criança foi tirada do papai e da mamãe. Foi levada para um país estranho para ser uma escrava. E mesmo com toda a dor que ela estava sentindo, ela não deixou de manifestar a glória de Deus. Olha o que ela falou diante do seu senhor que estava doente. Ela disse assim, que conhecia um profeta capaz de curar o seu senhor. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Ela não abandonou a fé, porque estava fundamentada na palavra. Porque ela influenciou esse homem. Ele disse, não há Deus senão um em Israel. Então, crianças, vocês podem falar de Jesus. E podem dizer tudo o que Jesus fez na vida de vocês. Amém? Finalizando, nós somos agentes especiais. Quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração. Por isso eu queria perguntar de novo. Não só para crianças, mas para adultos. Se tem alguém aqui que nunca chamou Jesus para entrar no seu coração. Um dia ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida eterna. E eu preciso dizer que eu acredito nesse sacrifício. Todos aqui já fizeram essa confissão? Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para o pessoal do louvor agora que está aqui. E eu quero que tragam... Acho que já guardaram. Vocês viram aqui a chave da conexão. Essa chave, gente, ela representa a sua ação. De conectar o seu filho à palavra de Deus. Então agora eu quero que você fique em pé. Que você reúna a sua família pertinho de você. E que vocês comecem a orar juntos. A declarar que na casa de vocês o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Que hoje você está tomando posse dessa autoridade que o Senhor te deu. Dessa chave que Ele colocou na sua mão. Que vai nortear a sua vida. Ore com seus filhos. Se você tem que pedir perdão por alguma coisa. Tanto os pais como as crianças. Esse é o momento. Esse é o momento de declarar. Que a palavra de Deus vai nortear a sua vida. Que a palavra de Deus vai nortear a sua vida.